Eu já senti água na boca, 15 sabores de xis no pão baguete, petiscos gourmet e nesse friozinho saboroso fundi. Venha para a Rota do Lanche, ambiente climatizado, ceba gelada e amigos, na Praia do U. A sessão da Câmara de Vereadores esta segunda-feira, 13 de novembro, tem na pauta o Projeto de Lei 048 de 2017, que autoriza a abertura de créditos especiais no orçamento vigente no valor de R$ 30.745,00 para compra de equipamentos e materiais permanentes e pagamentos de terceiros pessoas jurídicas. O Projeto de Lei 049 de 2017, que autoriza a abertura de créditos especiais no orçamento vigente no valor de R$ 94.035,00, que será coberto pelo superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2016, que se encontram depositados no Banco Banrisul. E o Projeto de Lei 050 de 2017, que dispõe sobre a elevação da carga horária com remuneração aumentada na mesma proporção salarial do cargo de engenheiro civil, visando implementar uma infraestrutura eficiente para o desenvolvimento da assessoria de engenharia e urbanismo municipal. A sessão ordinária desta segunda-feira começa às 18h, no plenário Armando Gross, da Câmara Municipal.